E aí galera, seja bem-vindo mais um vídeo do canal Fiusa Games, hoje vou dar uma dica rapidinho aqui pra você, como você fazer para ganhar bastante dinheiro aí no jogo Watch Dogs, de uma forma bem simples e fácil, e vou mostrar pra vocês aqui também algumas roupas que eu já comprei e algumas armas também, aí vocês estão vendo aí várias roupas, essa hacker profissional foi através de uma DLC, essa eu não comprei não foi uma DLC que eu comprei aí e veio com essa roupa, e a vigilante é a roupa que você já usa no personagem normal você começa com ela, e todas as outras roupas que eu vou colocar aqui são roupas que eu já comprei aí, né são várias aí, e bem legal a gente poder comprar essas roupas aí pra poder estar colocando o personagem de várias formas diferentes, que é o Aidan Pierce, o personagem principal aí, e vocês estão vendo aí galera além desse tanto de roupas, eu ainda estou com 51 mil dólares na carteira ainda, estou com a conta bem gorda comprei também várias armas, e vou mostrar pra vocês uma dica bem simples e fácil aqui pra vocês ganharem muito dinheiro no jogo, primeiramente indo na aba habilidades, vocês tem a parte de hackear e essa parte ela é essencial, ela é fundamental pra quem quer ganhar dinheiro fácil no jogo, onde você tem que fazer o upgrade dessas três habilidades que eu estou mostrando aqui, que vai aumentar a quantia de dinheiro recebido né, e essa aqui vai detectar as pessoas nas ruas que tem dinheiro, né, tem alto valor de conta bancária e essa aqui vai aumentar ainda mais a quantidade de dinheiro que você hackear, né então essas três opçõeszinhas aqui são essenciais, você deve fazer o upgrade dessas três opções aí e olha pra você também, pra vocês verem o tanto de arma que eu já adquiri aqui, né já fui na loja de armas lá, comprei os rifles de assalto, né as minhas, os rifles de precisão, né, onde você vai usar aí bastante também no jogo, né, enfim, são várias armas e agora eu vou mostrar pra vocês aí, vamos fazer um, hackear algumas pessoas e sempre lembrando galera, que quando vocês adquirem dinheiro através de hackeamento hackeando as pessoas aí nas ruas, vocês devem ir no caixa eletrônico, né, pra vocês sacarem o dinheiro o dinheiro não aparece na hora pra vocês não, vocês tem que ir no caixa eletrônico e uma das formas também de você conseguir pontos de habilidades, né, pra você conseguir fazer o upgrade lá daquela opção do hackeamento é você ir fazer algumas, as missões, né, missões secundárias, entre outras missões você fazendo, você sempre vai ganhar esses pontos aí, pra você fazer o upgrade e aqui a gente, a gente tá deitando aqui com a Aidan Pierce eu gosto sempre de fazer as missões aí no período noturno e então vamos lá, eu vou sair pela cidade primeiramente nós vamos chegar aí é, vamos a outra loja, né, vamos adquirir uma outra roupa aí vou mostrar pra vocês depois vamos fazer hackeamento de algumas pessoas nas ruas vou mostrar pra vocês também e vamos também usar os caixas eletrônicos, né vamos ver o que temos aqui aqui você tá vendo aí, ó um caixa eletrônico, vamos ver se temos algum dinheiro que vem te sacar provavelmente não devo ter muito agora não, porque eu já tinha sacado o dinheiro todo agora tem 52.995, tinha um pouquinho no caixa, né, que eu já tinha sacado antes vamos aí fazer uma, ir pra uma loja aí, só pra gente comprar uma roupa ali e depois vamos aí tentar pegar mais dinheiro aí na rua então é uma dica bem simples, galera vocês, primeiramente, sempre quando vocês ganharem os pontos de habilidades façam o upgrade, dê prioridade pra parte de hackeamento daqueles três itens porque através disso você vai ganhar dinheiro muito mais fácil aí, né hackeando as pessoas e no mais, eu já selecionei aqui a loja de roupas vamos aí gastar dinheiro, né tô com a 52 mil dólares aí na conta inclusive, eu vou comprar depois algumas armas mas eu tô aqui com um tanto de arma aqui eu acho que nem precisa mais que isso, né eu tô com armas suficientes aqui pra mim poder utilizar aí nas missões e vamos agora aí pra próxima loja de roupas ver que a gente compra aqui mais umas roupas aqui legal pra caramba, né ouvindo aí um sonzão, um blusa aí no carro, né vamos lá, galera selecionei a loja de roupas estamos aí chegando nela pra gente poder comprar mais algumas roupas aí vamos lá uma loja aberta essa hora, hein difícil, né mas estamos aí no jogo, vamos lá daqui a pouco eu vou comprar todas as roupas aqui da loja, né já comprei roupa pra caramba então vamos lá, galera vamos escolher mais uns dois trajes aqui pra gente colocar no nosso personagem Aidan Pierce o que a gente pode escolher aqui bacana, as roupas bacanas aí tanta roupa aqui comprei bastante roupa aí mas tem muita coisa pra comprar ainda, né lembrando que vocês podem comprar várias coisas, tá eu tô mostrando roupas aqui tem negócio de farmácia pra você poder montar os itens também comprar carros também, né você pode comprar os carros aí também são muitas coisas aí vamos aí, galera vamos pegar aqui uns trajes novos pro nosso personagem vamos aqui comprar mais uma aqui bacana esse aqui é bacana, hein esse aqui é legal gostei desse traje aqui, cara e é isso aí acho que agora tá bom, né vamos, compramos aqui mais duas roupas aqui dois trajes bacanas aí vamos aí, galera vamos tentar hackear algumas pessoas aqui na rua e logo depois vamos aí ir no caixa eletrônico aí pra gente consacrar mais dinheiro aí pra vocês verem, né como eu já fiz o upgrade daquelas três opções lá que vocês viram do hackeamento agora eu tô aí com essa opção aí do quando eu usar o hackeamento pelo celular ele me mostrar aí na rua, na rua, né nas ruas aí as pessoas que tem a conta bancária aí gorda, né que tem muito dinheiro isso aí facilita bastante, né você poder juntar dinheiro no jogo pra você comprar suas armas aí principalmente, né comprar os itens comprar os carros, né entre outros então uma coisa que a gente mais quer, né juntar o dinheiro no jogo é comprar os carros olha aqui, ó peguei o primeiro aqui, cara olha pra vocês verem 12.120, hein aí vocês viram que o próprio celular do Iron Piece já mostrou o cara ali com aquele com o losangozinho azul vocês viram ali isso aí que aquela parte que eu mencionei se você faz aquele upgrade né você vai ter essa opção aí como você está vendo é que só ali eu já peguei 12.000 dólares, né vamos pegar esse cara aqui são os crimes aí que tem no meio do jogo aí são algumas missões secundárias bem tranquila chamou crime detectado vamos pegar esse indivíduo aqui não estava nos planos do jogo não, mas como apareceu aqui vamos pegar o cara porque a gente vai aumentando a reputação aí e aí vamos lá galera agora nós vamos aqui no caixa eletrônico vocês viram que rapidinho eu nem andei muito na cidade ali, vocês viram que eu já consegui um dinheiro bom, né vamos sacar aqui pra ver quanto que nós temos agora muito fácil é uma forma simples e fácil você poder ganhar dinheiro no jogo aí aí ó 61.115 olha pra vocês verem só um camaradinho ali que eu já hackeei então vocês viram uma forma extremamente simples fácil de você poder usar aí pra ganhar dinheiro no jogo aí e no mais galera essa aí fica a dica de hoje eu vou ficando por aqui se tiverem alguma dúvida se vocês gostaram aí da dica aí deixa um like aí no vídeo aí aí ó tô hackeando aí tô continuando hackeando as pessoas aí ó pegando mais dinheiro aí dentro do carro mesmo aí vocês estão vendo, né então é bem fácil, né já peguei ali mais de 10 mil dólares ali só no hackeamento em uma parte aí da cidade, né olha pra vocês verem mais dinheiro aí ó só hackeando e ganhando dinheiro e é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo deixa um like aí se quiserem me adicionar na minha PSN pode adicionar também vou deixar o link aí na descrição que é FIUSA underline guitar 5150 ou melhor FIUSA guitar underline 5150 adiciono lá aí estamos aí no caixa galera mais uma vez sacando mais dinheiro olha pra você ver 78.195 só nessa partezinha que já conseguimos aí bastante dinheiro, né e é isso aí galera fique com Deus um grande abraço valeu falou